Boa noite pessoal, tudo bem? Oi pessoal, oi gente, tudo bom com vocês? Opa, peraí, o meu tá gritando aqui, agora sim, vamos começar mais uma live de review, Vidinha? Sim, aí vamos então testar alguns materiais dourados e prateados pessoal, porque agora Gabi, a gente tá em busca do dourado perfeito, porém do dourado barato, dourado perfeito barato, isso, é isso que a gente gosta, ah, o dourado bebê, bom e barato, é, eu já tô aqui também, gente, com esse, que é aquele dourado que todo mundo merece, dourado e prateado, né, porque a gente vai deixar eles aqui como parâmetro de comparação, sabe? Por enquanto, pra mim, a referência, a referência top, pra mim por enquanto são esses dois aqui. Entendi. Mas a gente agora o que? A gente quer também testar outros pra gente ver se a gente... Se não tem, são melhores inclusive, né? É, até melhor e a gente acaba tendo outro material de referência. Claro. Um dourado douradão e... Um dourado douradinho. Não, e um prata, e um prata pratão. Vamos ver quem tá por aqui? Vamos lá. Tá por aqui, a Letícia do Vale, a Jandira Araújo, Vivian Camimura, Silvana Zelli, Cris Bota Desenhos, Rayana Souza, Renata Borges, Bianca Bernil, Eliane Lima, Pathy Barbosa, Cláudia Maciel, Dani Branco, Cristina Marinho e muito mais. Muito mais é ótimo. Só vou escrever aqui, Gabi, tem uma canetinha preta por aqui também? Tem aqui, ó, pode assistir aqui. Então eu vou escrever aqui, review, né? Review de materiais dourados. A gente vai colocando o nome do lado. Ótimo. Ótimo. Meu Deus, 08. Essa aqui. Vê se a minha regunha não tá por aí. Regunha. Nós temos tanto material aqui que... Review. Review. É, materiais. 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 Dourados. Obrigada. Porra, né? E... Prateados. Né, gente? É isso que nós queremos, né? Nós queremos alguns materiais legais aí. Pessoal, essa tinta aqui, uma vez eu mostrei pra vocês. A gente até olhou ela no microscópio, né? Eu, sinceramente, assim, acho ela excelente, sabe? Eu gosto demais. Mas eu andei adquirindo, sim, outros materiais pra gente testar, sabe? Eu tô com essas... Tipo, é guache, né? Essa pôster. Guache da Pentel. Caneta Nanquim. Tem algumas canetinhas aqui. Sigo com as pôscas, caso vocês queiram comparar pra gente ver... É, assim, a diferença que tem entre elas, né? Claro. E como essa daqui, essa tinta da Winsorinito, inclusive ela tá lá... Ai, Gabi, o que eu ia te falar? Fala, meu amor. Luna. Eu vou lá ver o que tá acontecendo com a Ana Maria. Sabe o que, gente? Algumas pessoas estavam com dificuldade de entrar lá na lojinha. Ah, eu coloquei um link direto pra área de papelaria da Amazon. Quem tiver continuidade de abrir a lojinha, que o link, às vezes, a internet tá um pouco mais da trava. Então, tem um link direto pra área de papelaria da Amazon também. Da lojinha. Então, assim, pra vocês não terem que passar necessariamente pela lojinha, tem um outro link aqui embaixo que vocês podem, também por aquele link, entrar na Amazon, que é um link que nos ajuda, né? Nos beneficia, sabe? Então, é pras pessoas que estavam se queixando que tava muito difícil de entrar na lojinha porque não tava carregando e aí a gente também não entende muito, sabe, pessoal? Nós fizemos um site meio simples mesmo, né? Que era só pra colocar os links que a gente indica. Inclusive, colocamos essas tintas aqui. Mas o pessoal tava se queixando. Talvez, né? Por ser simples demais, seja meio lento. Eu não entendo disso, gente. Então, tem um outro site que daí vocês entram direto na Amazon também, nos ajudando, né? Como afiliados, associados. Eu nunca me lembro. Tá. Pessoal, eu vou começar com essas aqui pra deixar elas como parâmetro de comparação, tá? Deixa eu pegar essa daqui. Vai ser a prateada. Essa aqui é prateada. E vou pegar aqui a dourada, que são essas tintas que são minhas queridinhas do momento, sabe? Essa aqui eu tenho até medo de agitar. E ela deixa eu agitar devagarinho. Na última vez que eu fui fazer isso, salpicou pra tudo que foi lado. Essas aqui, então, são da Winsor e Newton, né? Essas aqui, gente, tem de tudo que é cor. Eu tenho vontade de comprar a branca, mas a branca tá em falta dela. Oi, Tia Chile, tudo bom? A entrega está super rápida. Minha tinta prata levou três dias. Que beleza, Tia Chile, essa semana eu fiz um pedido de um livro também, aquele novo da Hanna. E chegou hoje, menina, tu acredita? A gente não desceu ali pra buscar ainda, mas eu pedi, eu acho que foi quinta-feira. E já chegou também. Tá rápido, né? Que bom. Tá, eu vou dar umas pinceladas com esses dois aqui, com a dourada e com a prateada. No papel branco e no papel preto. A Mari tá dizendo, essa Winsor é a tinta mais linda do mundo. Pois é, menina, eu sou suspeita pra falar. Mas eu acho que a coisa mais linda é esse dourado dela. Deixa eu colocar umas pinceladas aqui, então. Vou colocar aqui. A pretinha. Não, no papel branco. E vou colocar do lado aqui no papel preto. Será que a gente faz primeiro toda dourada e depois toda prateada? O que vocês acham? Voltei. Não dê uma luz aí, pessoal. A gente deixa tudo que é dourado junto e depois a gente faz o review de todas as prateadas? Eu acho que pode ser. Ou a gente vai fazendo por marca. Eu permiti você saber o que tá falando. Tô combinando com o pessoal que a gente faz por marca. Ai, gente, que coisa mais linda. Olha o brilho disso aqui, gente. Sério. Sério. Isso aqui é muito bonita. Ah, esse é o dourado douradão, né? Uhum. Finalmente, a Lara tá dizendo. Ah, a Lara tá aqui. Que legal. Sim, vamos todo no dourado. Tadinha, tá no senhor, porque não faz tempo, Tudinha. Faz tempo. Tá, vamos todo no dourado e depois no prateado. Então, vou abrir agora. Deixa eu pensar aqui. Vou abrir já a nanquim. Vamos colocar a nanquim do ladinho. Essa nanquim aqui é da Acrilex. Tá bom? Eu tenho a preta. A minha preta, inclusive, tá acabando. Eu gosto muito de usar esse tipo de tinta. Eu também gostei bastante. Tu gostou, né, Gabi? Pra gente fazer fundo preenchimento com preto é maravilhoso, gente. E elas não são caras. Ó, eu tô falando que elas não são caras porque lá na Amazon eles vão mudando o preço conforme a oferta, a procura, né? E eu vi uma tinta dessa aqui por quase 40 reais. Gente, ela custa em média uns 5 reais, tá? Então, se vocês encontrarem lá por esses valores em 40, 50, não comprem, gente, que não é o preço. Vidinha, o pessoal está perguntando aqui qual o novo, mostra, o Midnight, Carol, que você comprou sobre o livro que tu tá falando? Ah, então, que a gente tava falando que tá chegando rápido, mas tu não desceu pra buscar pra mim, né? Ah, é verdade. Tá lá na portaria. Quer que eu vou buscar? Não, mas eu acho que não precisa ser agora, agora, agora. Porque a gente tem um monte de materiais aqui pra resolver. Entendi. Eu vou colocar aqui, então. Mas foi o Midnight Masquerade que chegou. Isso, foi esse mesmo. O Midnight Masquerado. Eu vou colocar aqui, então, gente, a douradinha. A Thaís B está falando, comprei a dourada e a cor Scarlet. Já adianta que Scarlet depende da quantidade de vezes que passa no papel ela transfere. Scarlet, será que é a... É a pôster? Que é a cor? Acho que eu vou ter que dar uma cortadinha na ponta aqui, gente. Dá uma mini cortadinha. Cuidado que ela espirra a tinta pra tudo que é lado, hein? Depois eu coloco os nomes aqui, né? Deixa eu pegar um... Então, por enquanto... Eu pego um alfinete, só vou colocar aqui, que é melhor. Tá. Deixa eu ir colocando os nomes enquanto o Gabi abre pra mim ali, gente. Isso. Aqui vai ser a Winsor e Newton. Ah, eu não sei fazer o e-comercial, meu Deus. E Newton. Agora a gente vai de Lanquim Acrilex. Opa! Lanquim Acrilex. Depois nós vamos testar a Poster. Color. Pentel. Depois nós vamos testar a caneta, né? A caneta Pentel Dual Metallic. Dual Metallic. Isso. Valência Madeiros. Estou doida pra comprar esse livro novo da Hanna também. Tô só esperando pra ver se dia 13 vai baixar o preço. Ah, é verdade. Agora no Prime Day, né, gente? De repente vai ter promoção. Tatiana. Sim, mas a Valé chegou por aqui. Jandir Araújo. Faz todas as douradas primeiro. Faz por cor. Vou fazer, vou fazer. Isso aí. Olha, já gostei, gente. Dá pra ver aí? Tô colocando aqui no potinho. Carol, a impressão minha ou a dourada no preto está abrindo em alguns instantes? Ah, porque eu fiz uma camada bem fininha, né? Sim, ela abriu porque eu passei e fiquei passando o pincel. Ela tá bem fininha, hein? Olha só, a Lara Lacerda achou um kit de cinco tintas por R$35,00 no Mercado Livre. É a Ananquim, Lara? Acho que deve ser, né? Agora vou passar aqui a dourada, então. Evelice Fashon chegou por aqui. Lu Mendes. Lídera Priscila falando. Hashtag Sol do Zap. Turminha da Fazenda. Lani Cordeiro. Boa noite. Fiquei... Ficar aqui só observando e colorindo meu brasão do Floresta Encantada. Ah, é Ananquim mesmo que a Lara viu esse preço, Vidinha. Olha. É, então, mas pelo número que tem aí, tá... R$5,00 por R$35,00, então tá bom o preço. Tá bom. Gente, que engraçado. Parece que tem uma mistura de prateado com ela. Não, eu agitei bem. Parece mesmo, tem um prateado aí no meio. Olha só que interessante. E até aqui no pratinho também, olha. Parece que tem um prateado junto. Troca o pincel. Olha ali que engraçado. Todo é fúsido. Tá ficando prateada, minha dourada, mas o que que é isso? O que que é isso, Brasília? Troca de pincel. Mas peraí, ela tá secando aqui no preto e tá ficando dourado. É? Olha lá. Mas que estranho, né? Nossa, parece que ela é muito mais prateada do que... Parece que tem tipo um mercúrio nela. Que engraçado. Bota no outro... Ela é assim mesmo. Parece que o dourado some e fica prateado mesmo, Roberta. Gente... Nossa, Roberta, que estranho. Nossa, que estranho. Eu vou até pegar outro pincel, sabe? É, então... Eu vou testar de novo essa daqui, gente. Nossa, que coisa mais estranha. Aqui no branco ela tá bem prateada. Vou dar mais umas agitadas aqui. Tire aquela luz lá de repente, Vitinha. Acho que ficou melhor. A outra é forte. Agora que o pessoal vai ver prateado mesmo. Olha ali, gente. Como tá prateado isso aqui. Nossa. Fica cinzentada, falou Dani Branco. A Caifox falou na minha, não. Funciona normal. Olha, eu tô com essa aqui. Vou agitar mais um pouco e testar, gente. Que engraçado. Ah, cada cimento aqui. Então, Carol, eu tenho essa tinta há tempos e não gostei muito. Mas depois de secar, fica um tantinho bonita. Olha, no preto ela tá um pouco mais dourada. Mas aqui, gente, ela tá muito prateada. Meu Deus. Vou colocar de novo aqui, ó. Até na ponta dela, olha ali. Como ela tá prateada na ponta. Pois é. A Ana Paula chegou por aqui, vai ficar na moita. Fátima Sofia chegou. Neidinha Soares, boa noite. Deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui, Gab. A Caifox, eu tenho esse nanquim do acrylex e sempre ficou dourado. Que estranho, né? Eu tô achando bem estranho também. E eu agitei super... Olha ali, gente. Ela vai ficar... A Roberta tá falando aqui. Fui eu que fiz o videozinho pra te mostrar. No papel, depois de seco, some dourado. Que estranho. Ah, meu Deus, que estranho. Vou colocar aqui do lado, ó. Gente, é um dourado bem prateado esse. Que engraçado. Olha, eu fico mexendo assim. Parece que vai vindo prateado pra cima. Deixa quietinho. Deixa quieto. E aqui também no Godet, gente, tô super prateado. Vai prateando. Nossa, tô chocada, gente. Tá estranha. Falou que a Fox é verdade, né? Tá vencido, Zatinho? Não, eu comprei faz nem um mês. Não, venci. Validade em janeiro de 2024. Tá bem novinho. Faz uns... Eu tô abriu hoje, né? Abriu hoje. Tu acabou de tirar o lácteo aí pra mim. Cara nascimento é assim mesmo. O sulfite preto é muito bacana. Mas no papel branco só depois que seca. Ah, então vamos esperar secar ali. Vamos pros outros materiais, depois a gente volta. Vamos, vamos. Aqui, pessoal, tô com essa pôster. Pôster color. Tá? Que ela é uma tinta guache, né? Da Pentel. Essa aqui eu tive indicação. Então eu comprei um conjunto grande. Só me falta a cor preta, que era a única cor que não tinha na época que eu comprei a coleção. Devo ter mais ou menos umas 15 cores por aí. E comprei também a dourada e prateada, tá? Vamos testar essa aqui agora. A Carol Castilho também tá por aqui na moita. Oi, Carol. Tudo bom, Carol? Samia Castro tá por aqui. Nilga Urbanettes. A minha não faz isso. Que loucura, né? Tô achando bem... Pois é, estranha, né? Vou colocar um pouquinho aqui dela no godê também. Ela é mais pastosinha, né? Porque ela é guache. Será que pode ser lote com erro? Falou a Janaína e o Gribis que pode ser. Mas tá estranho. Vamos esperar secar. Vamos esperar secar. Vamos esperar secar. Eu vou usar ela pura mesmo, gente. Sem diluir. Porque a nossa questão aqui é mais ver a cor, né? A qualidade. Mas se essa treta tá por aqui, vai ficar na moita. Patricia Borges também. Maria Tadson. Gente, é um nanquim mutante. De repente o dourado fica prata. Mutante, né? De repente ele volta pro prateado. Será? Pro dourado. Pro dourado. É verdade. Linha amaral. Engraçado. Eu não estou vendo o prateado. Só dourado. Tu não tá vendo isso aqui prateado, mulher? É do meio? Nossa. É do reflexo da luz. Tá bem forte a luz. Tá, mas então mesmo com o reflexo. Deixa eu tirar. Vê aí se melhorou. Vai ficar escuro. Vamos ver se vai melhorar. Vamos ver. Agora mudou. Dá pra ver uma manchinha no meio. Parece que tá onde tá molhado. Ainda. Vamos ver. E agora eu vou passar aqui no preto. Gina Chabali, essa semana meio, estou na moita com a mãe em casa. Um beijo pra sua mãe, Gina Chabali. Um beijo. Ela tá com uma turma lá. É, que legal. É bom. Adoro receber visita. Ah, gente. Eu gostei. Ela não é assim um dourado mega, mas é bem bonito. Ele é mais um amarelo mais... Ele é mais fosco, né? Uhum. Como é a tinta guache, né? Digamos. Olha, mas é bem bonita. Eu gostei. Eu gostei sim. E às vezes, dependendo, é fechar mais rápido que a outra lá de cima. É, ela é mais pastosinha, né? Mas eu gostei do... Assim, um dourado mais amarelado, mais alaranjado, digamos assim. Deixei meio perto as referências, mas agora vamos pegar a canetinha, então. Thaís Carraca chegou por aqui. Boa noite. Marcia Valeria tá adorando as cores. Nascimento. Estou colorindo os Seasons da Hannah Carson. Hum, legal esse livro. Eu gosto. Flávia Justos levemente dourado. Isso tá melhorando. Depois eu quis secar um pouquinho mais. Eu mexo no papel aqui pra vocês verem o efeito metalizado delas. Uhum. Agora, gente, eu vou pegar esta caneta aqui da Pentel, que foi sugestão de vocês também. Se não me engano, foi a Ana Souza que me deu a sugestão. Dual Metallic. Metallic? Tá bom. E aqui tem, né? O uso artístico. É da Pentel, né? Eu só não entendi o que é esse Dual Metallic. Até agora eu tô curioso. Eu acho... Vamos testar, de repente, no papel se... Será que são duas cores? Como é que é isso? É, vamos ver agora. Deixa eu ver o que que diz aqui. A Lara Lacerda tá falando. Não adianta nenhuma se equipara ao Inso. Ah, tinta que muda de tonalidade de acordo com o ângulo de visão. Ah, que chique. Entendeu? Tipo aqueles carros que tu olha num canto, assim, é... Verde, tu olha num lado... Ótimo para papéis claros ou escuros. Que legal. Permite a criação de desenhos incríveis. Tá aí. Ó. Indicada para uso artístico geral. Tá. Então, é essa aqui, gente. Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês verem. É essa caneta aqui. É... Eu vi, né? Com a função de a gente arrumar lá na lojinha. Eu vi que... Eu falo lojinha, Gabi. O pessoal tá digitando lojinha da Carol. Não é. Pessoal, é papelariadacarol.com.br. Isso. Então, eu vi que tem alguns kits que vêm mais, né? Vêm, tipo, três cores, cinco cores. É, a gente que a Shirley veio três cores, se ela não tá falando aqui. Pois é, me arrependi de não ter comprado esse kit. Eu nem sabia, na verdade. Eu fui direto na dourada e na prateada. Tem várias cores. Acho que tem umas dez. Mais ou menos. Vamos testar aqui, gente. Olha. É bem brilhosa também, gente. Olha. Olha o que eu tô gostando. A Bianca Vemilson falou que tem a verde e a pink. Eu sei que são maravilhosas. Nossa, ela é bem brilhosa mesmo, hein? Eu gostei dessa aí, hein? Não, e por ser caneta, a gente consegue um acabamento melhor em algum detalhe, né? Sim. A Carol Castilha tá falando que no papel branco, a do alto tem um tom e no preto tem outro. Que interessante. Vamos ver agora. A Erika ama essas canetas. Ela tem a dourada e a prateada. A Floresta tá falando que precisa dessa caneta. Olha que legal, gente. Ela é muito brilhosa mesmo. Engraçado. Tem bastante glitter, né? É isso que eu ia falar. Que ela tem bastante glitter e ela não fica entupindo. Porque eu tenho umas canetinhas glitter, gente. Claro que são mais simples, né? Mas eu viro e mexo, eu tô, assim, chateada porque tá tudo entupido os glitter lá, sabe? A caneta, rapidamente, ela já não presta mais. Olha, você tá bonita esse dourado aí, hein? Olha só que lindo, gente. Olha como brilha. Ah, ela fica um pouco mais amarelada. É. Nossa, brilha muito, gente. Eu gostei. A Dani Branco tá falando que essa está igual a minha Woodball Signo Gold Sparkling. Eita. Tem uma Unibox parecida com essa que ela tá falando. Hum, não conheço. Legal. Pessoal que vem chegando, vem deixando um like aqui pra gente. Porque pra vocês não custa nada. E pra gente ajuda muito aqui no canal. Pessoal, também vou colocar a caneta dourada Posca, que a gente já usou várias vezes ela aqui. Mas só como parâmetro aí de comparação, tá? A Mariana Pessentini está perguntando. O Gabriel já comprou piscininha pra sala? Eu não tive nem coragem de sair de casa. E a Posca aqui? A Posca eu acho ela bem mais fosca, na verdade. É um dourado bem fosco, assim, gente. Essa é mais fosquinha, né? A Posca. Eu achei mais legal. O meu ponto de vista é nessa da Pentela do que a Posca. Pelo brilho que tem, né? Mas tem gente que gosta de dourado fosco. É, depende da aplicação, né? Pra quem tá procurando muito brilho, a Posca não vai ser a mais indicada, gente. Patrícia Schwartz chegou por aqui. Patrícia Sousa, boa noite. Casal, boa noite. Demorou, mas cheguei. Boa noite, Paty. Núvia Urbanettes. A minha Slice Pentel é um dourado mais fechado. Slice. Uma Slice é Slice, né? Eu até tava procurando uma vez essa caneta. Uhum. É difícil de achar essa caneta. Olha, gente. Agora eu vou começar a mexer aqui no papel pra vocês verem o brilho, né? Assim, ó. Agora que secou o nanquim, eu não achei ele muito ruim não, viu? Ele ainda, nos meus olhos, é o mais prateado de todos, sabe? Numa escala de dourado, douradusco aí, eu acho que a metal, a caneta, ela tá mais amarelinha, brilhosa e depois vem a nossa tinta maravilhosa da Windsor e Newton, né? Assim, em termos de brilho, sabe? Em termos, assim, de glitter mesmo, né? De reflexo, sabe? Sim. Aqui o pessoal tá pedindo pra você comparar também a amarela com glitter da Posca. Ah, pega aí, então. Acho que tá aqui dentro. Mas, eu, sim, né? São vários tons de dourado, aí a gente fica também com possibilidades de preços diferentes, porque uma nanquim, ela vai custar em média uns cinco reais, seis reais por aí. E essa nossa da Windsor e Newton, ela tá quase cinquenta reais, né, gente? Então, ela a gente vai ter que deixar pra trabalhos muito, assim, como é que fala? Muito especiais, muito especiais. Não dá pra aturar a hora, né? O fato da Windsor e Newton ter aquelas partículas, gente, permite que a gente veja o dourado, mesmo sem ter que ficar chacoalhando o papel. Você sabe que isso tem um pouco de implicância, né? Quando o fabricante diz que o material é dourado ou metálico, mas a gente tem que ficar forçando pra encontrar essa característica. E dessas aqui, vocês podem ver que a caneta metálica aqui da Pentel e a Windsor e Newton, elas se comportaram, assim, super bem. Eu gostei desse colo metalito da Pentel e ficou bem legal. E eu achei que a nanquim, ela não ficou pra trás, não, Gabi. Ela... É? Eu acho ela ok. Ela poderia ser mais amarelinha, porque nos meus olhos ela tá meio prateada, mas de todo ruim, assim, ela não é... Não, não dá pra trabalhar legal com ela. Entendi. A Mari Tyson falou que tem o kit da Chapey. Acho que é a Charpey, né? Ah, eu ia comprar essa. Bem dourada, bronze e prata, são bonitas, mas nada supera o índice. Eu ia comprar, mas acabei comprando a colorida, tá até ali, ali, ó. Ah, é verdade. Esse aqui, né? A gente fala Charpey, pessoal, porque lá onde a gente morava falavam assim, eu não sei se tá certo. Acabei comprando esse conjunto, que qualquer hora a gente faz review também aqui. Deixa eu colocar a amarelinha. Amarelinha com glitter da Posca, né? Da Uniposca, vamos ver. Anívia, Nilvia Urbanettes, tá perguntando aqui. Carol, o que você faz para as suas Poscas não entupirem? Eu lavo. Quando tá muito entupida, eu boto debaixo d'água e lavo a ponta. Entendeu? Sem medo. Vou colocar um pingão assim que já me ajuda. Olha que sai tinta esse negócio. Olha. Essa Posca com glitter, ela tem um efeito brilhante muito maior do que a dourada, né? A dourada, ela é um ocre. Ela é um tom de marrom, na verdade, um marronzinho claro. Ai, gente, eu não sei. Eu não gosto dessa dourada da Posca, essa daqui, ó. É um dourado fosco. Ai, já eu tô, eu lá, eu pegando implicância com os materiais. Não pega implicância com os negócios. Mas essa, olha essa da Pentel, gente. Pelo amor de Deus, brilha com o amor. Nossa, a da Pentel tá muito legal. Eu gostei. Deixa eu escrever aqui do lado, pra eu não perder a referência. Que essa daqui, então, vai ser Posca com glitter, né? Ana Paula Bernardo tá falando que tem três tons de dourado da tinta Acrelex Metal Color. Glitter é com dois T's? Glitter. Dá uma olhada aí pra mim na caneta. Me esqueci se glitter é com dois T's. Glitter é com dois T's. Eu acho que, se a gente fosse colocar numa escala, essa Posca dourada cairia fora. A pôster da Pentel, ela é bacana, mas ela tem uns dourados mais bonitos aí, gente. Tem uns dourados mais bonitos. Ela é legal, mas tem uns dourados bem... É umas cores mais foscas, né? Vou passar agora, gente, pras tintas prateadas, né? Para as prateadas. A Marcia Valeria tá falando que, Carol, essa semana uma youtuber, a Renata Sely, postou um vídeo testando uma dourada que dizia ser ouro. Caríssima. E ela não gostou. Qual que você quer? A régua. Obrigada. A Deise Ellen Gonçalves. Carol, se pintaram com lápis de cor amarelo e depois passaram na pincel, será que não fica mais dourado, douradosco? Ah, eu faço muito isso com lápis de cor metálico. Eu sempre passo... Ah, eu acho que até eu fiz um vídeo sobre isso, né, gente? Tu passa o... Eu primeiro passo o lápis amarelo, no caso, para depois passar o lápis metálico dourado por cima. Tá lá no vídeo que eu fiz. Mas com tinta eu nunca testei. Se você quer uma caneta branca, vai passar do outro lado? Podia, né? Passar um branquinho aqui, vai ficar um review bem bonito. Essa aqui é toda a Mourinho que tu gosta. Essa da Mourinho eu gosto. Bem em branco. Carol, a da Nankin ficou meio opaca no branco e no preto ficou bem bonita. Aí no preto ficou melhor, né? Assim, gente, por conta do custo-benefício da Nankin, eu achei que ficou legal por ser um material barato, e por ter, né, ter ali, sim, um brilho, sabe? Ela tem um brilho. A mim, nos meus olhos, tá um pouco mais pra prateado, mas ela tem, sim, um brilho legal. E custa cinco reais, né, gente? Ou seja, dá pra gente fazer uma substituição ótima aí pra quem não tá afim de gastar cinquenta reais com a Missouri Newton. Olha, Flávia, justo dando outra dica aqui também, que tem uma caneta metálica de ponta pincel da CIS que é bem boa. Tem várias coisas. Nossa, imagina a ponta pincel dourada aí. Nossa, que legal. Tá, vamos então, vou colocar primeiro aqui a tinta prateada da Missouri Newton. Deixa eu anotar aqui toda a ordem, vou fazer bem bonito assim, esse review. Depois eu tiro uma foto, coloco na capa. Missouri Newton. Depois a gente vai testar... Agora vem a prata, né? Agora as prateadas. Nankin Acrylex. Nankin. Acrilex. Depois a... Eu tenho a pôster prateada? Tenho. Pôster color da Pentel. Depois vamos testar a Dual Metallic. Que eu amei. Amei a dourada. A prateada eu não... A dourada eu até tinha feito uns risquinhos antes, gente, mas a prateada a gente já abriu agora. Eu pedi pro Gabriel abrir enquanto a gente começava aqui. Deixa eu ver que a gente tá plantando lá, que a gente tá muito quieta. Posca. Posca, vou deixar só posca. E posca com glitter, eu vou ter alguma coisa de prateado? Não, né? Vai ter que ser só assim. Então vamos lá. Eu tenho essa caneta pincel dourada da CIS. Eu adoro, mas morro de medo de estragar a ponta. A gente precisa conhecer. Vou então, olha, com essa tintinha. Que é aquele prateado também muito bonito, né? Ele não é assim da mesma linha do dourado, que brilha, que chega a reluzir. Mas ele é muito bonito também. Prateado. Vou colocar aqui no papel preto. Aí. Já na minha vergonha. Criança que fica quieta, mas não tá dormindo, é perigoso mesmo. Tá aprontando algo. Pois é. A Luna pronta demais, quieta, gente. Quando ela tá gritando, eu tenho que lá descobrir o que tá acontecendo. Desculpa, pode falar. Daisy Ellen Gonçalves. Gabriel, tem esse nanquim dourado e prateado na lojinha? Não sei. Preciso descobrir pra você. Vou descobrir agora. Vou colocar aqui, então. É, o nanquim da Acrilex. O prateado, gente. A gente... Ai, Gabi, tu vai ter que abrir esse aqui pra mim. Tu já abriu? Não, né? Deixa eu ver. Esse não veio aberto? Ele veio aberto? Não sei. Não. Ele vem fechado aqui na ponta, gente. Ah, entendi. Ele não sai, tá vendo? Tem que dar uma cortadinha aqui. Cuidado pra não pular pra tudo que é lado. Gente, muito obrigada. Todo mundo que tá lembrando de passar na lojinha. E as pessoas que estavam se queixando que não tava conseguindo abrir a lojinha, nós deixamos outro link aqui embaixo. Você clica por aquele link e já cai na Amazon. Aí não precisa entrar na lojinha, sabe? E ajuda a gente da mesma forma. As pessoas estavam falando, ah, mas eu vou entrar no link e não vou conseguir te ajudar. Ah, ajuda também, pessoal. Não se preocupem, tá? Então, eu fico muito feliz. Assim, às vezes aparece lá uma comprinha. Aí eu fico, ah, tô feliz que o pessoal lembra de entrar pela lojinha ou entrar pelo link pra nos ajudar. Muito obrigada mesmo. Opa. Ah, mas eu tô escorrendo. Dá uma limpadinha aí pra mim. Coloquei então um pouquinho aqui, gente. Vamos ver. Ai, gente. Muito bonito esse prateado aqui, pessoal. Olha só. Vamos esperar depois, quando secar, se vai ficar bonito assim também. O papel preto que eu tô usando é um papel bem comum, Mariana. É um papel bem comunzinho. Ele não tem referência porque eu comprei, quando eu morava fora, um bloco. Numa loja que se chama IKEA. Lá vende uns blocos, assim, pras crianças desenharem, sabe? E lá eu comprei um bloco cheio, assim, todo coloridão e veio papel preto ali. Então, é um papel bem... Nem nome não tem, filha. Até tô atrás de um bloco melhorzinho, né? Mas é assim, é um papel bem comum. É tipo papel sulfite preto. Agora, gente... Olha, tá ficando bonita essa daqui, pessoal. Deixa eu aumentar pra vocês verem. A Winsor e Newton, realmente, ela tem um prateado mais legal, assim, mas a Nanquim não fica pra trás, não, minha gente. É? Olha ali que bonito que fica também. Vou agora com a Poster Color, da Pentel. Olha, ela parece até um pouco mais perolado do que prata, gente. Ah, mas... Ah, tá. O nome é... É... Prata perolado, né? Por isso que ela é mais branquinha, assim. Ah, é verdade. Olha, é Pure Silver. Achei ela meio mais branquinha. A prata é legalzinha, mas também achei que some um pouco depois que seca, falou a Roberta Arantes. A Nanquim é... É, vamos ver. Vamos esperar secar. Ai, gente, um prata bonito, bem mais claro do que os outros. Mas é bonito também. Não tô diluindo, tá? Tô pegando direto aqui. Dani Branco, minha caneta dourada está no finzinho. Tô me matando fazendo um efeito dourado com um lapisinho livre. Se eu tivesse esses dourados, eu já tinha terminado. Não, esse material é muito bom, gente. Fazer esses efeitos... Eu acho que metálico, pra vocês, é mais difícil fazer com lápis de cor, né? Porque não fica tão... Ah, o lápis metálico não é aquela coisa, né, Gab? Não é. Não adianta. A gente quer passar no papel e ver esse tipo de efeito, assim. Esse aí vai ficar diferente, né? Porque ele é perolado, né? Não é prata, né? É um prata... É, prata... Sei lá. Birro Silver. Ele é pérola, na verdade. Digamos um prata mais claro. Será que dá pra chamar assim? É. Quase branco, gente. Joga assim, chegou por aqui. Boa noite, Jau. Oi, Jau. Tudo bom? Maria Isabel Bastos. Essa não é a guacha profissional? É, né? Eu acho que é sim, gente. Era a Penteu Poster. É. Eu ando louca pra fazer uns trabalhos com essas posters. Agora, então, vamos para a canetinha. Cadê a canetinha? Meu Deus, Gabriel. Sumiu a caneta. Qual? A caneta... Essa daqui, ó. Irmã dessa. Ah, tá aqui, ó. Acho que não tirou o pacotinho. Irmã dessa, filha dessa? Aqui, ó, gente. Essa daqui, então. Eu dou uma caneta da Pentel. Dual Metallic. Metallic. E aí, ela vem assim, ó. Mostrando essa referência de duas cores. Mas é aquele brilho que dá quando a gente... Mexe no papel, né? Olha só. Esqueci de falar que a ponta é um milímetro, ó. Das duas. As indicações. Ótimos em papéis claros e escuros. Apresenta duas tonalidades. É por causa do brilho, né? Vamos lá. Eu acho que não tem essas nanquinhas. Porque quando a gente foi colocar, tava muito caro. Eu lembro que a gente não colocou. Sim, tinha uma que tava 40 reais. Eu falei pra ti. Essa nanquinha que a gente nem colocou. Quando tá cara, a gente nem pensa em colocar, tá? A gente não coloca. Que nem aquele livro que eu queria lá, que tava 400 reais. Eu não lembro. Não, ontem eu falei que tava uns 700. Lembra? Eu me assustei. Gente, a prateada não brilha tanto quanto a dourada, mas é bonita também. Vamos aqui no papel preto. No papel preto, às vezes, fica melhor. É. Ué? O que? Poxa, minha filha. Não tá aparecendo no papel preto? Não tá aparecendo? Só aparece o glitter no papel preto. Sério? Que engraçado, gente. Olha isso. Não aparece o prata? Só aparece o glitter aqui, Gabi. Que estranho. Ah, é bonito. Dependendo do efeito, é bonito. Mas o prata mesmo não aparece. Deveria aparecer. Ou seja, deveria ser uma tinta mais espessa, né? Olha, mas é legal também. Olha o brilhão que dá. Mas não. Olha, gente. Que cor ela é? É que ela é um escuro, né? É prata. É prata, sim. Ela não apareceu, aquela parte. Acho que só os glitter, gente, aparece. Aparece um cinza metálico. Olha só. O que vocês acham? Bonito é, gente. Que brilha, brilha. E agora... Parece um preto metálico. É, parece um preto metálico. Ah, que engraçado. E o que vem escrito? Parece cola glitter, falou a Ledo Valle. É, eu acho que a referência de cor é só essa mesmo, né? É, silver está escrito. Tem, sim, a referência ali. É silver. É, fica bem mais escuro, mas aparece, sim. Não, o glitter aparece, com certeza. Mas faltou o... O cinzinha do prateado, né? Desculpa, eu fui fraquinho. Elisão e a Maria, dá pra colorir o vestido de festa de noite. Ah, verdade. E agora, então, vou colocar aqui a caneta posca, metálica. Ah, é verdade. Silver também, silver. Aparece mais o glitter nessa, falou o Renan. É verdade, Renan. Olha só no preto como... Apareceu praticamente só o glitter no preto. Leone Gutierre, parece a Unibossigno, que só tem glitter. Tem, é. A dourada ficou mais legal. A dourada eu gostei também. A prateada depende do uso. É. E olha como a posca, ela é mais fosca, gente. Por isso que é bom de comparar, né? Os materiais. Mas essa posca, ela brilha também. Ela brilha mais que a dourada. A dourada. A Lara Lacerda adorou o Prata da Acrilex. Eu gostei também. Olha como ficou, depois que secou. Uhum. Eu gostei mais do Prata da Acrilex e mais do dourado da caneta Brapentel. Uhum. Verdade. Mari Tides. Eu vi hoje os stories sobre essa caneta. A proposta dela é essa mesmo. No papel preto aparece só o glitter. Ah, então tá. Então, atingido. É, objetivo atingido. Olha aí, gente. A Lara Lacerda adorou o Prata da Acrilex. Lindo. A mais bonita que eu achei foi a da Acrilex. É, olha só. Deixa eu fechar um pouco aqui a câmera pra... Olha aí os brilhos, gente. É, esse Acrilex aqui tá bem legal no prateado. Bem legal mesmo. Ela fica pouca... Quase nada atrás da Unisory Newton, gente. É verdade. Aqui vive... Nossa, ficou muito bom esse da Acrilex. Nossa Senhora. Agora, a dourada da Acrilex é que eu fiquei um pouquinho assim, tipo, dou uma nota 8, assim, sabe? Porque pra mim aqui, nos meus olhos, aparece um pouco de prateado, sabe? Na bordinha, né? Principalmente. Uhum. Mas aí, temos várias opções, minha gente. Qual seria a melhor combinação? Eu acho que poderia ser o Unisory Newton dourada com... A nanquinha da Acrilex? Aham. Nanquinha da Acrilex prateada. Eu acho que é uma ótima combinação. Ai, sei lá, gente. Tem muito... Pode ser. A Vivian Caimura tá falando que tem uma tinta acrílica da Acrilex também, que chama Metal Colors. Ah, sim, sim, sim. Tem um prateado lindo. É. Eu quero comprar... Tem umas até... Ah, não. Tem uma guache que vem metálica, que parece que é bem bonita também. Hum. Legal. Eu vou juntar, então, pessoal, mais uns materiaizinhos pra gente fazer um outro review aí, uma hora dessas. Mas aqui, olha, já dá pra ter uma noção muito boa. A Maria Cláudia Arruda tá falando também que tem uma PVA da Corfix. Dourada e prateada que são fantásticas. Ah, é? Nossa, depois eu vou olhar o chat aqui pra... Não tem uma PVA da Corfix ali. Mas não é dessas cores, Gabi. Não? Não, eu tenho só a branca e a pérola. Ah, entendi. Onde eu comprei a Poster Color da Pentel foi... Foi na Amazon? Não, não foi na Amazon. Foi na papelaria Grafite, eu acho. E era super difícil assim, Renan, porque às vezes tinha lá disponível só a verde. Aí eu não ia fazer uma compra e pagar frete só por causa da verde. Aí quando eu olhava lá, só tinha a vermelha. Aí teve um dia que eu entrei que tinham todas as cores menos a preta. Então, como tinha uma quantidade boa, eu resolvi comprar e ainda me falta a preta, sabe? Tô com uma coleção bem grandinha, assim, dessas Poster, dando louca pra fazer umas artes com elas, gente. Pessoal, mas é isso. Eu acho que deu pra ter uma ótima noção, assim, desses materiais dourados e prateados, né? Olha que bonito que ficou o nosso review. A Flávia Justi, eu pedi pra você testar por baixo o Aranquim com o lápis por baixo, ver como é que fica. Passar o lápis? O dourado, de repente. Passar um lápis amarelo? Pode ser, ou dourado mesmo. Aqui, vou passar aqui desse ladinho. Ver como é que fica, só pra gente tirar a dúvida final. Aqui pode ser, vou fazer aqui, ó. Eu coloquei um lápis amarelo bem fortinho. Ó, a Flávia Justi falou que comprou um kit bem bom na Amazon da Goste da Penteu. Ah, tem esses kits dessa Poster, né? É, tem uns kits meio básicos, assim, com seis cores, não tem? Eu vi esse também. Eu tava de olho. A Cintia Sayori tá falando de uma Poster Color da Sakura também. Sakura ou Sakura? É, é porque quando eu fui procurar essas Poster Color, gente, eu pedi indicações, e aí a pessoa que eu tava conversando me falou muito da Pentel, né? Ela disse de outras marcas, mas que ela trabalha mais da Pentel, que ela gosta. Então, por isso eu acabei me voltando pra essa, entendeu? Vou passar aqui, então, a douradinha. Vou ver se melhora a situação. Vou ver se melhora a situação. Que coisa séria. Nos meus olhos, ela não é... Ela é uma mistura de dourado e prateado. Ai, gente, será que é coisa dos meus olhos, hein? Tá com problema essa tinta aqui. Será que eu tô vendo alguma coisa? Tá com problema. Será que eu não vejo coisas? Talvez eu veja coisas. Não, não vejo não. Não vejo não, porque eu tô vendo... Gente, olha como ficou no godê essa tinta, gente. Nos meus olhos, isso aqui é prateado. Olha. Tô muito chocada. De repente a base, a tinta prata, ele bota alguma coisa pra... Pois é. Pra dourar. Não consigo entender. Porque no pote, ela é bem douradinha aqui, olha. Tá na validade, olha aí, até 2024. Eu não sei, minha gente. Parece que não tá bem misturada, sei lá. A Kai tá dizendo, não, Carol, a sua tá mesmo com bastante prata, tá estranha. Ela não é assim. Parece que tá decantando o dourado e ficando só um... Olha ali. É bem isso mesmo. É o prateado e o dourado tá decantando. Olha ali, gente, parece que tem um mercúrio, sabe? Tem uma coisa amarela e um mercúrio no meio. Eu não sei se o pessoal enxerga isso que eu tô enxergando ao vivo aqui, sabe? Parece que decantou realmente o prato. Se fosse esse prato aqui, ia ser maravilhoso o prato. Né? Se fosse a tinta só esse prato, que eu acho que é a outra. Porque o... Muito chocada. Mas aqui, ó. Eu acho que decantou mesmo. Ela tá em cima do lápis de cor. Ela fechou muito bem, assim. Eu não sei se... O meu prateado continua aparecendo ali, gente. Olha só aqui no preto. Ela ficou com as bordas prateadas. Ai, gente, eu não sei. A gente misturou bastante, né? Uhum. Agitei bastante aqui. A gente tá decantando. Parece que alguns pigmentos... Será que eu compro outra prateada? Outra dourada pra gente tirar a prova, hein? Tô na dúvida. Eu acho. Acho que é uma falha de fabricação, alguma coisa. Que estranho, gente. Mas então tá, pessoal. Deu pra gente ter uma ótima noção aqui, né? Comparação dos materiais, né? Comparação. Quem tava em dúvida aqui das acrilex, tinha a gente também querendo saber das canetinhas pentel. Canetinha pentel, muito, muito legal também. A posca, ela é um pouco mais fosca, tá bom, gente? Não é um dourado e um prateado mega vivo. Não acho, pelos meus olhos aqui. A da... Dual Metallic da Pentel surpreendeu, eu acho. Bastante, né? Eu vou ver se eu vejo o resto da coleção, que ela tem cores lindas, Gab. Eu achei bem legal, tá fazendo bastante efeito nos cores. E aqui a da Pentel, a poster color prateada, ela é bem branquinha, viu, gente? Ela é bem mais pra branco do que pra prateado. É que essa é a pérola, né? É, a pérola. Mas é a única que tem, não tem outra. Não? Não vi outra. Não tem outro tipo de prateado, sabe? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, né, desse review. Tirado algumas dúvidas. Tatiana tá dizendo que gostou, que ela já sabe qual comprar agora. Olha, vejo que tem tonalidades diferentes. Um pouco mais alaranjado, mais amarelado mesmo. Uhum. Né? E eu acho que o preço dessa Pentel, eu gostei desse caneta, eu gostei bastante, sabe? O preço é bom. O preço, né? E o efeito também é bem legal. Uhum. Não, o efeito, gente, é muito brilhoso. É muito brilhoso mesmo. Olha aí. Então tá, pessoal. Vamos nessa, Gabi. Vamos nessa, então. Amanhã a gente volta. A Flávia tá dizendo que não tem outra prata, não. É só essa mesmo. Que tuitezo. O nanquim da Acrilex de R$26 é profissional. Ah, é, Tia Chile. Tem nanquim profissional, é? Da Acrilex. Hum. 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 Tá, pessoal. Mas esse daqui, ó. Não, Tia Chile. Esse aqui é o profissional, mulher. Esse aqui é o profissional, fia. Esse é um pouco bem baratinho, né? Esse aqui eu paguei, acho que os R$6,00, gente. É porque também tá aumentando o preço de tudo, né? Tem que cuidar. De tudo. Amanhã a gente volta, né, Gabi? O Gabi vai seguir pintando a baleia dele. O meu baleia. Amanhã eu vou ver se eu termino. Eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Se vocês... Quando vocês forem comprar na Amazon, o pessoal que gosta de comprar na Amazon, né? Não esquece de passar pelo link que a gente postou aqui. A gente tá dizendo que é esse mesmo, tá R$26,00. Mulher. É, que loucura. O ouro... Eu acabei... Tô vendo na internet e eu me assustei. O ouro eu achei por R$4,49 aqui. A tinta dourada? R$4,49? Esse é esse da Nankin. Nossa, o pessoal cuide os preços aí, hein? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui o prata. Quanto que eu conto de preço? Fui obrigada a ficar com a minha Giotto Metá. R$5,00 achei na Americanas. Esse da Acrilex também. É, mais ou menos o preço, né? É, mas tem que cuidar porque o pessoal, óbvio, às vezes, abusa. Abusa, abusa mesmo. Então tá, gente. Amanhã nós voltamos. Um ótimo finalzinho de sábado pra vocês. Um excelente domingo. Vamos nessa? Vamos nessa, então. Então vamos. Um beijo e até mais. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Bom descanso.